Fala aí galera, beleza? Bom dia! Vamos lá gente, assunto de hoje tá? Líquido de arrefecimento, o aditivo para o radiador. Enfim, você vai lá no manual da Volkswagen e você não consegue achar informações precisas, tá? Lá não tá te dizendo de quanto e quanto tempo tem que fazer essa troca, como fazer essa análise desse líquido de arrefecimento, enfim, o vídeo hoje é sobre isso, eu vou explicar pra vocês, tá? Ou de repente você foi lá fazer a revisão de 20 mil, por exemplo, e o consultor te ofereceu a troca desse líquido de arrefecimento. Será que precisa mesmo? Ou só quer o seu dinheiro? Enfim, fica no vídeo até o final que a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? E principalmente, qual é o aditivo correto pra vocês não terem problemas com esse motor. Vamos lá, vai! Bom, vamos lá pessoal. Qual é a quilometragem correta pra poder fazer a substituição do líquido de arrefecimento desses motores da Volkswagen, tá? Principalmente dos carros com injeção direta, né? Aí você vai aí do Virtus, Jetta, Tiguan, enfim, Passat, tem vários modelos, né? Com esses motores com injeção direta, que são motores, embora modernos, muito sensíveis, tá? Então é importante a gente verificar isso, que vocês podem ter um problema muito grave se não fizeram essa manutenção. É sobre isso esse vídeo, e vamos bater um papo a respeito que vocês vão entender, tá? A princípio, os motores antigos, né? Os motores que enferrujavam mais facilmente, digamos assim, usando uma linguagem bem mais popular. Você colocava ali água, enfim, botava qualquer aditivo. Isso gerava uma ferrugem grande desse motor, então você tinha que ficar fazendo essa substituição, né? Ou da água comum, ou mesmo do aditivo, com uma certa frequência, né? Com, sei lá, com 30 mil quilômetros, com 40 mil quilômetros, porque o risco de gerar corrosão, o risco de gerar ferrugem, era muito maior do que os motores mais modernos, os motores de hoje em dia. Hoje em dia, com esses motores já de alumínio, já espaçou demais, tá? Essa troca, essa substituição do líquido de arrefecimento. Pra vocês terem uma ideia, no manual da Volkswagen eu não consegui achar, em lugar nenhum, tá? Nem na concessionária conseguiram me dar uma precisão em relação a isso. Porém, você vai no manual, por exemplo, da GM, eles falam que essa substituição, o ideal seria que fosse a cada 150 mil quilômetros. Nesses motores mais modernos, por exemplo, do Cruze, né? Enfim, nesses motores já de alumínio. Aí você vai na Peugeot, fala em torno de 80 mil. Você vai na Fiat, a Fiat então é alto pra caramba, 240 mil, pra poder fazer essa substituição. O que que eu quero dizer com isso? É o tipo da substituição, gente, que hoje em dia não se faz mais em revisão de 20 mil, 30 mil. Se algum consultor tá querendo te convencer a fazer a substituição desse líquido de arrefecimento na revisão de 20 mil, de 30 mil, ele pode estar certo? Sim, pode estar com algum problema. Mas, sinceramente, isso daí é um caso extremamente isolado, tá? Porque é quase impossível desse líquido de arrefecimento dar problema com 20 mil quilômetros, por exemplo, tá? Isso não vai acontecer. Vai ser bem espaçado. Aí vocês vão me perguntar, mas Carlos, pô, você tem um Jetta, você vai trocar com quantos mil quilômetros o líquido de arrefecimento desse carro? Gente, eu não sei quando eu vou trocar, tá? Mas, assim, pode ter certeza que vai demorar muito tempo. Por quê? Ele não degrada tão rápido assim. Se você usar o original, o correto que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Vai durar aí, sei lá, 80, 100, 200 mil quilômetros se bobear, tá? Claro que fazendo a manutenção. Como é a maneira de fazer a manutenção disso? Vocês vão levar até uma oficina, tá? Principalmente uma oficina já que tenha, né, aparelhos especializados. Eles lá têm um aparelho chamado termodecímetro. Então eles vão tirar lá um pouco desse aditivo, eles vão analisar, eles vão ver se ele ainda está com as suas propriedades, né, corretas. E vão fazer apenas, né, o complemento caso precise. Gente, se por acaso o mecânico foi lá, analisou e vai falar, olha só, ele já caiu a qualidade dele, já perdeu as propriedades desse aditivo. Aí é o momento de fazer a troca, tá? Mas isso, sinceramente, vai demorar muito tempo nesses motores mais modernos, tá? Não é da dia pra noite, não é com 20 mil, com 30 mil quilômetros, só se tiver um erro do sistema. Do contrário, vocês podem ficar despreocupados em relação a tempo, em relação a isso, porque vai durar muito. Agora, fique despreocupado em relação ao tempo, mas não fique despreocupado em relação à análise, tá? Então, na pior das hipóteses, vocês têm que fazer essa análise numa oficina a cada um ano ou a cada 10 mil quilômetros, quando vocês forem fazer a nova revisão, digamos assim, se vocês não fizerem dentro da autorizada, tá? Então, assim, tendo isso em mente, a gente precisa entender qual é o produto que vai usar. Aí vocês vão ler na internet aí, usa água destilada, água desmineralizada, água do ar-condicionado, enfim, gente, tem um monte de gente falando um monte de coisas sobre um monte de aditivos, tá? Eu, particularmente, nesses motores de injeção direta, eu prefiro usar o original, tá? O original da Volkswagen é o G13. Inclusive, no compartimento lá no motor do carro, vocês vão reparar que está escrito ali, G13, tá? É um produto importado, é um produto que vem da Alemanha e que ele é próprio para esse carro, é próprio para esse motor. É um pouquinho mais caro? Sim, não é tão baratinho. Mas também vai usar tão pouco, que vai durar um tempão com vocês. Vocês vão comprar um frasco desse, só para ir completando quando precisar, e vai durar muito tempo. Levou o carro de vocês numa oficina especializada? Levem o seu frasco, tá? Ou então pergunte se essa oficina trabalha com esse original G13, tá? Não estou fazendo propaganda para o Volkswagen desse original, não é isso. Mas que nesse caso é importante, porque as propriedades dele vai proteger o motor. Eu já vou explicar aí o que ele protege e o que causa de problemas caso vocês não façam essa manutenção ou até mesmo misturem, tá? Por exemplo, o carro de vocês saiu o original de fábrica com G13. De repente, vou ali no mercado e vou comprar um aditivo qualquer rosinha e vou misturar. Gente, não faça isso. É uma economia que não vai valer a pena, tá? Os problemas são grandes, beleza? Então, resumindo, qual usar? O original Volkswagen G13, tá? Muita gente ainda usa o G12. Ele é bom, ele é excelente também, tá? Só que a partir, se não me engano, foi de 2014 para cá, a Volkswagen já mudou o protocolo e colocou o G13 no lugar. 40% de diluição, o restante em água destilada. É o que manda o manual, tá? É o que manda o protocolo da Volkswagen. Já emendando aqui sobre os problemas que podem ocorrer no carro caso esse aditivo já esteja sem as propriedades dele. Ou se, de repente, o seu carro é um pouco mais antigo. Enfim, já não faz essa manutenção há muito tempo. Ou sempre usou água da mangueira, né? Água de bica, água comum. Enfim, gente, o que pode acontecer? Você vai provavelmente ter um enferrujamento desse sistema, tá? Então você vai enferrujar bomba d'água, né? O eixo dela. A própria válvula termostática também no eixo. A parte do cebolão começa a juntar crostas ali, começa a juntar sujeira. E ele começa a trabalhar de forma intermitente, tá? Então você começa a gerar um superaquecimento nesse sistema e perder essa lubrificação. E, claro, em casos mais graves, mais drásticos, você vai ter aí vazamento, superaquecimento. Você pode, inclusive, perder esse motor, né? Caso ali na parte da junta do cabeçote, por exemplo, ela se rompa e comece a entrar água ali pra dentro. Quer dizer, então, é assim, é o tipo de manutenção que às vezes a gente não pensa com tanto carinho, mas ela é importantíssima. Se o seu carro tá sem essa manutenção há muito tempo, procure uma oficina especializada, tá? Porque quando você faz essa limpeza do sistema e coloca um aditivo correto, pode acontecer desse aditivo limpar essas crostas, limpar essas sujeiras, esses ferrugens, e começar a apresentar vazamento e começar a apresentar problemas, tá? Isso é normal? Sim! Você não faz essa manutenção há um tempão, gerou um monte de ferrugem, você joga um produto pra limpar, ele vai limpar e pode gerar furos e entrar água pra dentro desse cabeçote, pra dentro desse motor, né? Por exemplo, naqueles selos de motor, né? Que normalmente eles são finos, né? Já tem, existem hoje em dia, alguns de inox, mas muitos são de ferro ainda, então ele acaba furando, você vai acabar tendo problema também. Aí vai falar assim, ah, então é melhor não mexer, Carlos? Sinceramente, você vai ter problema do mesmo jeito. Se você não fez essa manutenção ou não faz há muitos anos, esse problema vai chegar. Então é melhor que você procure logo uma oficina especializada, procura um mecânico de confiança e faça essa substituição, faça essa troca com uma análise técnica de um profissional, que ele vai conseguir analisar ali as mangueiras, de repente o seu cabeçote, de repente sua válvula termostática, sua bomba d'água, ver como ela está e se tiver que fazer a substituição, gente, não tem jeito, tá? Porque realmente causa danos absurdo quando você não usa o aditivo correto. E como eu falei no começo, se a gente parar pra analisar em relação a custo, benefício e custo dos carros, você para pra imaginar. Tiguan, Passat, Jetta, Virtus, carros que passam de 100 mil reais facilmente no Brasil. Quer dizer, um patrimônio que, assim, é caro. A manutenção desses carros, se você fizer ela de forma preventiva, ela não é tão cara assim. As pessoas às vezes se enganam. Acham, esses carros de motor com injeção direta são um absurdo a manutenção. Não. Se você fizer preventivamente, ela é muito barata e muito tranquila. Agora, se você não fizer, aí torna-se caro. Aí depois falam que o carro é uma bomba. E às vezes não é. Às vezes é o dono que não fez a manutenção correta. Então, se você não fizer isso, e você tiver um problema, por exemplo, numa bomba de alta, é caro pra consertar. Vai que daqui a pouco começa a dar ferrugem no seu cabeçote ali, enfim, rompe e junta depois e entra água pra dentro do seu motor. Aí você vai ter que fazer um motor. É caro pra caramba. Aí você vai falar que o carro que tem a manutenção cara, ou a gente é que não fez a manutenção correta. Enfim, gente, pensa bem nisso, tá? Não custa nada. Faça essa verificação. Procure uma oficina especializada. E se tiver que usar, repito, não estou fazendo propaganda. Muito pelo contrário. Inclusive, eu já comprei o meu, estou esperando chegar. Paguei por isso, tá, gente? Mas compra o da Volkswagen e tal, o G13, porque não vale a pena usar um outro similar pra esse tipo de motor. Claro que existem outras marcas, da HB, enfim, da Vultz, tem marcas excelentes no mercado. Mas desse motor específico, eu, sinceramente, assim, um conselho meu de bobo, usa esse específico pra não ter problema. É só vocês olharem pra outras montadoras e pra outros carros, né? Você pega aí, por exemplo, a Renegade, estourando o trocador de calor, supostamente por causa do aditivo usado de forma incorreta. E você pagar aí 30 mil reais pra arrumar um câmbio, 40 mil reais pra arrumar um câmbio. Quer dizer, então é uma economia que não vale a pena. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo que Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.